Mensagem para um dia melhor O tempo passa independente da nossa vontade. Isso é uma verdade. Ele simplesmente passa. O mundo não para de girar. E é justamente por isso que nos é enviado um convite ao amadurecimento. Algumas pessoas o aceitam e a amadurecem. Com as experiências da vida, né? Principalmente com as mais duras. Já outras não aceitam e continuam a engolir certos sapos. Achando que ali é o seu lugar definitivo e está tudo bem. O fato é que você... Vem cá, me responde. Você se contenta com migalhas? Sério isso? Segundo o dicionário, migalha é uma porção diminuta de qualquer coisa. Dito isto, é possível entender a definição desse conceito. E estender essa definição para tudo aquilo com que você se relaciona na vida. Família, trabalho, amizades, negócios. Aliás, como anda a área profissional da sua vida aí? Como anda o seu trabalho? Será que você está sendo reconhecido ou reconhecida pelo que você faz? Será que você está sendo devidamente recompensado? Você está fazendo por onde? Se sente feliz? Ou será que você está se contentando com migalhas? Uma migalha de salário? Uma migalha de atenção? Uma migalha de reconhecimento? Será? Como anda a sua vida amorosa, hein? Está se contentando com migalhas de amor? Migalhas de carinho? Migalhas de atenção? É necessário cobrar. E importar. É necessário você se implorar. Implorar ali por tudo isso. Por alguma migalha de amor? É preciso que você cobre da pessoa que está com você um pouquinho de carinho e atenção? Sabe, a nossa mensagem de hoje tem esse caráter provocativo. Sim, a gente quer dar um chacoalhão em você. É mais um convite à ação, digamos assim. Até quando você vai continuar engolindo sapos? Até quando você vai tolerar que te humilhem? Que te desrespeitem? Que te menosprezem? Que te paguem mal? Que te neguem pelo menos amor e atenção? Até quando? Até quando migalhas? Só migalhas? Migalhas são para os pombos, né? Esses sim se contentam com elas. Os pombos correm atrás delas. Pois é isso que pensam ser suficiente é para eles. Estão acostumados com migalhas. E está tudo bem. Você se acostumou com as migalhas que te ofereceram? Tome uma atitude agora, viu? Dê um basta nisso tudo. Mude. Ouse mudar, mude seu pensamento, mude seu comportamento, mude seu foco, acredite mais em você, em sua capacidade. Você é mais do que aquilo que dizem que você é. Não se contente com migalhas. Você merece muito mais. Você merece mais. Mais amor, mais atenção, mais salário, mais oportunidades. E o mais importante, quando você der a volta por cima, e dará, eu tenho certeza disso, não seja você a pessoa que vai ficar só jogando migalhas para os outros. Valorize-se e valorize também a todos que precisam do teu apoio para crescer. Vamos lá? Não se contente com migalhas não, viu? Vamos correr atrás do que você merece de verdade. Uma ótima semana para você. Com muita força, foco e fé. Porque dias melhores estão chegando. A cada novo dia que nasce, é um novo presente para você. Aproveita.